Fala galera, e aí beleza? Mais um vídeo aqui do nosso canal do vendasonlineshop.com E hoje eu estou trazendo para vocês aqui a demonstração de um produto que vou te falar Muito bacana mesmo, viu? Quando eu vi esse produto eu fiquei super apaixonado, super louco Porque eu achei muito interessante, eu achei bem diferente E estou trazendo para vocês hoje aqui também mais um produto que a gente está vendendo muito na loja aqui Cara, eu acho muito legal esse produto Essa luminária aqui, na verdade essa bola mágica, a gente chama de Meskbal Que é um tipo um eletromagnético quando você coloca o dedo Então é mais um produto bem legal, bem interessante aqui da nossa loja Que você vai poder comprar no nosso site e receber na sua casa com frete grátis Agora não está dando para ver muito não, né? Vou fazer o seguinte, para demonstrar mesmo o produto Eu vou estar desligando aqui a tela do nosso computador Essa tela aqui também, porque quanto mais escuro o ambiente estiver, melhor ainda Agora sim, eu vou desligar também a luz, que a gente usa uma luz bem forte aqui para fazer a gravação E vamos ver ela no escuro como ela fica Galera, olha só que legal essa luminária Cara, achei muito interessante, achei muito da hora E a gente trouxe esse produto aqui para a nossa loja E está vendendo muito, olha só gente Vou colocar o dedo aqui E olha só as ondas eletromagnéticas, eletrostáticas Fica seguindo o dedo Olha que legal galera, olha só que legal Cara, isso aqui é para você dar de presente para uma criança Enfim, para você colocar na sua sala Para você colocar no seu quarto, na sua mesa de trabalho Cara, qualquer lugar que você colocar essa luminária Ela vai ser muito interessante, olha só Olha, fica seguindo o dedo gente, muito legal E aí você também, se você gostar ela tem a musiquinha Onde você, olha Tem pessoas que gostam, tem pessoas que não gostam Se você não gostar, é só você desligar Então é isso aí, essa é mais um produto exclusivo aqui da nossa loja Olha que bacana, que legal Tem vários tamanhos, viu gente Vou ligar a luz aqui agora Deixa eu colocar bem de perto para você ver Como é interessante Bacana, né Que luminária linda E diferente, né gente Porque eu tenho certeza que Se você comprar ela e colocar na sua casa As pessoas vão ficar super apaixonadas As vizinhas, os vizinhos Quando eu comprei ela também Eu peguei a primeira vez ela Todo mundo lá em casa ficou Muito apaixonado pela luminária E eu tive que comprar uma para cada um Eu tive que dar, na verdade, uma para cada um Das pessoas lá de casa O pessoal que foi lá em casa Também ficaram interessados Então essa luminária está disponível no nosso site também Como eu te falei O frete é grátis A gente envia para qualquer lugar do Brasil E a gente está demonstrando o produto aqui Porque as pessoas às vezes têm curiosidade De ver um vídeo Muitas lojas colocam simplesmente a foto A gente está fazendo vários vídeos aqui no nosso canal do YouTube Mostrando os produtos que a gente tem na loja Beleza? Então vou deixar o site aqui na descrição www.vendasonlineshop.com Você vai entrar no site Localizar o produto E fazer a sua compra Você pode parcelar em até 12 vezes Você pode pagar no boleto E você pode pagar também no cartão de crédito Ou melhor, já falei No cartão de crédito em 12 vezes No boleto E transferência bancária A gente envia para todo o Brasil Aproveita aí, tá bom? Acesse o site Se você tiver alguma dúvida Deixa aí na descrição do vídeo Que a gente vai estar respondendo todas as dúvidas Fique ligado no nosso canal Se inscreva Dá aquele joinha E a gente volta aí Com mais vídeos aqui no canal